Agora a gente vai ao vivo falar com o Ivan Duarte e o Wellington Cunha pra saber como é que está a movimentação pra comprar o presente do paizão nesse momento em GV, né? Ah, já vou perguntar, mandaram eu perguntar em qual ponto da cidade você está. Já estou vendo que você está no mercado aí, Ivan. Oi, Ivan, você encontrou alguém da minha família comprando o presente pra mim aí, não? Ô, Nico, ainda não, viu? Mas eu tenho certeza que eles não irão te deixar na mão, meu amigo. E eu vou te falar por que que eu estou pensando dessa maneira. Hoje de manhã acordei, estava vendo umas notícias, né? Dando aquela folheada nos jornais, ali também nos portais. Aí acabei vendo uma pesquisa da FEComércio, a Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo aqui de Minas Gerais. E a pesquisa aponta que 85% das pessoas deixam para comprar o presente na última hora. Então, Nico, se eles ainda não tiverem comprado, como eu os vi aqui no mercado municipal, você pode ficar tranquilo que ainda dá tempo de comprar. Mas eu estou falando isso, Nico Médici, porque conversei com vários lojistas aqui de segmentos bastante diferentes. Vestuário, relojoaria, joias. Tentando entender se de fato é assim que acontece, como aponta essa pesquisa da FEComércio que eu trouxe aqui no Balanço Geral. E foi unânime no discurso deles que sim, as pessoas realmente deixam para a última hora. Mas um outro ponto me chamou muita atenção, viu, Nico? Mais cedo eu dei uma passeada aqui, uma perambulada pelo mercado municipal. E de fato o movimento bem tímido, poderia ser bem maior, visto que o Dia dos Pais já é no domingo. Então eu fui perguntar para os lojistas, e aí, como é que é o movimento no Dia dos Pais? Eles me disseram categoricamente o seguinte, Nico Médici, a data de Dia dos Pais é a pior entre o Dia dos Namorados e também o Dia das Mães, né? Outras duas datas comemorativas que precedem essa do Dia dos Pais. Então o Dia dos Pais é onde acontece a menor venda, Nico. Essa comemoração tão importante, né? Assim, essa figura paterna e tal. O pessoal me falando que no Dia dos Pais é o que menos vende. A gente tem aí diversas opções para presentear o paizão, né, Nico Médici? Como eu falei, a gente tem vestuário, eletroeletrônicos, perfumaria, artigo de esporte, calçado, são inúmeras opções. Mas também a gente sabe que a situação financeira nem sempre é boa, né, Nico? E aí a pessoa que quiser pode optar, claro, por levar o pai para almoçar num lugar diferente. É um item também que, segundo uma pesquisa que eu consultei mais cedo, 20% das pessoas estão escolhendo sair com os pais, levar para almoçar aí numa churrascaria diferente, viu, Nico? É uma boa opção também para aquela pessoa que está ali apertada financeiramente, né? A gente está quase no meio do mês, mas a pessoa talvez está apertada e não precisa se endividar. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Nico Médici. Você conhece um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor? Conheço o livro As Cinco Linguagens do Amor, conheço As Cinco Linguagens do Jornalista e conheço As Cinco Linguagens da Pegadinha que eu vou te passar agora. Você vai passar alguém aí, perguntar se tem pai e se já comprou o presente para o pai. Essa que eu quero que você faça agora. Tá bom, tá bom. Vamos tentar. Você sabe que essas entrevistas ao vivo, assim, são as maiores geradoras de meme desse país, né? Deixa eu pedir o meu cinegrafista, o Elton Cunha, para descer aqui, que ele está no topzinho. Vamos ter que andar, Cunha. Vamos ver se a gente encontra alguém aqui para falar com a gente a respeito do Dia dos Pais, né? Vamos tentar aqui identificar essa movimentação aqui no mercado municipal, Nico Médici. Tem o pessoal aqui. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? A gente está ao vivo aqui no Balanço Geral com o Nico Médici Felício. Eu quero saber uma coisa. Primeira pergunta, se você tem o seu pai. Boa tarde. Tem. Tem. Já comprou o presente para o Dia dos Pais ou ainda não? Não, nem converso com ele. Mas que isso, essa é uma boa oportunidade para você fazer aspasmos. Domingo, dia 13, Dia dos Pais. Tá vendo, Nico Médici? Mas, ó, tem chance. Deixa eu ver o outro rapaz que está passando por aqui, amigão. A gente está ao vivo. Ah, não quer conversar ao vivo com a gente, não, Nico. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal vindo, esse horário de almoço. A movimentação até boa aqui na porta, mas a galera, às vezes, fica um pouco tímida, sem jeito de falar com a gente, né? Deixa eu ver aqui com a moça. Moça, tudo bem? Me dá um minutinho da sua atenção. Estamos ao vivo no Balanço Geral. Pois é, Nico, o movimento é esse. Olha aqui, o rapaz quer falar com a gente aqui. O senhor ainda tem o seu pai? Eu não tenho pai, mas desejo àqueles que têm. É grande felicidade no domingo, um almoço bem gostoso. Meu querido Nico Médici, melhor locutor da cidade é o Muri. E o melhor apresentador é Nico Médici. Quem sabe, quem sabe faz, faz ao vivo. O senhor chegou a comemorar algum dia dos pais com o seu pai ou não? Eu comemorei e acho que tem que perder a oportunidade. Porque pai e mãe, você só tem um. Depois que perdeu, acabou. Certo? Então, deixa eu te falar um negócio, querido. Quem tem, dá valor. Porque só sente falta depois que perde. E deixa eu te falar um negócio que você, meu querido. Você é a cara do meu secretário da cultura lá. Ah, o Kevin Figueiredo. Meu amigo, tamo junto, amigão. É isso, Nico Médici. Tamo em cima do tempo aqui. É isso, Nico. Eu vou devolver pra você aí. E essa é a movimentação aqui no mercado municipal. Nós ficamos com duas mensagens interessantes, hein, Nico Médici. Uma oportunidade pra aquele pai e aquele filho que nós estamos se falando. E um relato emocionante aqui da pessoa que um dia viveu com o pai. Teve a oportunidade de passar essa data e hoje não tem mais. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. E você entrevistou aí acidentalmente o Muri Soca. Esse é guloso pro microfone. Bob Iale, toma o microfone da sua mão. Toma a câmera do Elton Cunha. E vocês dois vão ser demitidos da TV Leste. E ele vai ficar falando aí até Jesus voltar e não termina. É um homem danado pra falar no microfone esse Muri Soca, viu? E ele já estava fazendo aquela entonação pra tomar o microfone da mão do Ivan Duarte. Alô, Ivan. Ei, Ivan. Você entrevistou um que não gosta do pai dele. Você brinca demais, menino. Dia dos Pais. Você viu lá? Você já... Boa tarde. Estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Você tem pai? Responde, Alemanê. Você tem pai? Você já comprou o presente no dia dos pais? Não. Por quê? Para o lugar com ele. Não faça isso, minha gente. E o repórter quer virar um pastor ou um padre em cima da hora. Um líder religioso qualquer, né? É uma boa oportunidade de você fazer as pazes com ele. Valeu!